O eu, o outro e o nós. É esse o campo de experiência que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje. Inclusive, nós vamos trabalhar todas as idades e eu vou trazer uma habilidade específica para cada idade e atividades que a gente pode fazer nesse campo de experiência. E para quem não me conhece, eu sou a Josiane, eu sou professora há 10 anos e especialista em neuropedagogia. Estou estudando neuropsicopedagogia para trazer um conteúdo que realmente ajuda as crianças a se desenvolverem. Também ajuda os professores através do programa Educação Infantil Lúdica, que ajuda de diversas formas, desde atividades prontas, até mesmo conhecimento sobre o cérebro e sobre o aprendizado das crianças. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma conferida. E vamos para a primeira atividade. A primeira habilidade é esse código aqui. E o objetivo é perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos. Esse código que eu falei para vocês é para trabalhar com bebês ali de 6 meses até 1 ano e 6 meses. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer com que a criança perceba que as suas ações afetam as outras pessoas? Bom, nós vamos usar essa atividade aqui. Nós temos esse gatinho aqui. Eu já ensinei para vocês como que faz. Nós pegamos esse papelão, colocamos uma folha branca, colamos, e aqui dentro nós vamos colocar várias folhas coloridas. Bom, nós vamos perguntar para a criança. Como que esse gatinho está se sentindo? Olha o rostinho dele. Ele está feliz. E o que acontece se a gente falar uma coisa muito ruim para o gatinho? Do tipo, gatinho, você é muito feio. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar triste. Vai machucar o coraçãozinho dele. E aí, eu chego e falo, ah, gatinho, me desculpa. Mas ele ainda não está feliz. Aí, de repente, aparece alguém e briga com o gatinho. Gatinho, eu vou morder você. E mordo o gatinho. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar bravo, porque isso também vai mexer com o coraçãozinho dele. E aí, nós temos que fazer o que para deixar ele feliz? Gatinho, me desculpa. Não vou mais morder você. Você é o nosso amigo. E aí, o gatinho volta a ficar feliz. Olha que interessante essa atividade. Você pode fazer um rostinho. Aqui eu fiz um gatinho. Mas pode fazer um gatinho, um cachorrinho, uma pessoinha. O que seja fácil para você recortar aqui no papelão. E você pode fazer várias carinhas. E aí, você pode fazer dramatizações para que as crianças compreendam o nosso semblante, como que muda, dependendo das nossas sensações. Faz a criança compreender que a forma que agimos causa consequências nas pessoas. De deixar ela feliz, ou deixar ela triste, ou deixar ela com raiva. Próxima atividade, nós vamos usar esse código aqui. E a ideia é perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando as diferenças. É para trabalhar com crianças até 3 anos de idade. É isso que o código traz. Mas você pode trabalhar com crianças maiores também. E a partir dessa habilidade, nós podemos trabalhar diversas atividades. Anota aí. A primeira atividade, nós vamos usar um espelho, como esse daqui. Olha só. E, através desse espelho, nós vamos fazer várias coisas. A primeira, a criança vai se olhar no espelho, né? Ela vai se enxergar no espelho. Ela vai ficar observando ela no espelho. E ela vai ter que falar o que ela está vendo, quais são os detalhes do rosto dela, quais são os detalhes de toda a parte do rostinho dela. Então, ela vai olhar. Nossa, olha, no meu caso, eu tenho uma pintinha aqui. Interessante. Qual é a cor dos meus olhos? Qual é a cor dos meus olhos? Qual é a cor do meu cabelo? Como que é o meu narizinho? Então, a criança vai observar ela mesma. E ela vai perceber como que é o rosto dela. E aí, a partir disso, ela poderá observar o rosto dos colegas. E é importante conversar com as crianças, que não pode magoar ninguém. Não pode falar coisas que poderá deixar outra criança triste. Até podemos falar do gatinho aqui. Nós podemos trabalhar. As habilidades, elas vêm para nos orientar a idade. Mas, quando dá certo, nós podemos mostrar que o gatinho fica triste. E a gente falar que ele é orelhudo, por exemplo. Então, através do espelho, nós vamos observar que todos somos diferentes. E as crianças poderão evidenciar as diferenças. Olha, o meu olho é castanho. O olho da minha amiga é azul. Então, o meu cabelo é preto. O cabelo dela é loiro. O meu cabelo é encaracolado. O dela é lisinho. E olha que bonito. Somos todos lindos. Então, a gente pode trabalhar evidenciando as diferenças. E mostrando o quão bonito é ser diferente. Outra dica que nós podemos trabalhar. É colocar a imagem. Se você tiver um projetor, melhor ainda, de várias crianças. A imagem de várias crianças. E aí, como é para a criança compreender e observar as diferenças. Você pode fazer pergunta. Qual dessas crianças tem o olho azul? E elas vão exercitar a atenção sustentada e a concentração. Para observar em todas. Olha, aqui ela tem olho azul. Qual das crianças tem o cabelo vermelho? E elas vão observar. Qual das crianças tem o cabelo loiro? Ah, é essa daqui. Qual das crianças tem o cabelo crespo? Ah, é essa daqui. Então, elas vão observar. Por isso, é interessante a gente procurar várias imagens de várias crianças. Ou pode ser adultos também. Que tenham características diferentes. Ninguém deve ser igual. E aí, a criança começa a perceber. E elas mesmas, observando entre elas. Vão perceber que elas não são iguais. Porque no Brasil, nós vivemos uma miscigenação. Então, ninguém é igual. Não é um padrão. Todos somos diferentes e todos somos lindos. A próxima habilidade é essa daqui. Para a gente trabalhar com crianças de 4, 5, até perto dos 6 anos. E é manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Nessa idade, a criança já começa a compreender que as pessoas já são diferentes. Que tem culturas diferentes. E como que nós podemos trabalhar as culturas diferentes? Bom, nós podemos fazer as máscaras africanas. Nós podemos fazer origamis. Você não precisa fazer origami com as crianças. Porque a dobradura é um pouco difícil. Mas se você conseguir fazer um. E na internet tem vários tutoriais. Eu também quero aprender a fazer origami. Tem alguns que são fáceis. Alguns são mais difíceis. Mas se a gente fazer um e mostrar para a criança. Ela já vai ficar fascinada por uma cultura diferente. Que fazem os origamis. Nós também podemos trazer mandalas indianas. Para que as crianças possam colorir. Como esse modelo aqui. Nós podemos, inclusive, pegar uma tela bem grande. E mostrar como que é a vestimenta de outros países culturais. Como, por exemplo, essa roupa típica da Escócia. Ou talvez, essa roupa típica chinesa. Nós podemos mostrar várias culturas. Mostrar para a criança. Olha, lá em outro país. É assim que as pessoas se vestem. Quando a criança percebe isso. Ela começa a pensar fora da caixinha. Que o mundo dela não é só o que ela conhece. É a primeira vez que a criança começa a compreender. Que o mundo é muito maior. Que as pessoas são diferentes. Uma ressalva para essa atividade aqui. E para essa que eu fiz. Da consciência negra. De um vídeo do ano passado. Eu vou deixar o link do vídeo aqui. Porque daí é um material que você pode ter. Para você gratuitamente. Tá bom? Então eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Caso você for trabalhar com a Ciência Negra. Com seus alunos. Você vai ter um material. Como eu falei no início, pessoal. Eu tenho um programa completo. Chamado Educação Infantil Lúdica. Que tem contribuído muito com os professores. Então é o que eu gostaria de convidar você. Que é professora da Educação Infantil. Para você que está iniciando agora. Está ainda conhecendo como trabalhar com as crianças. Está se sentindo um pouquinho perdida. Você que é mãe, pai. Que também gostaria de ter atividades. Ajudar seus filhos no desenvolvimento. A conhecer o curso Educação Infantil Lúdica. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para você ver. Mas para você compreender um pouquinho. É um programa que te auxilia. Em dicas lúdicas. Em vários módulos de atividade. Em vários bônus que eu coloquei incluso. Vai te mostrar como que a criança aprende. Quando você sabe. Como que a criança aprende. Você sabe o que fazer, gente. Uma das melhores coisas que eu fiz. É estudar o cérebro da criança. E compreender como ela aprende. Eu comecei a ver as minhas filhas diferentes. E eu percebo crianças sofrendo com baixa autoestima. Que foi provocado no ambiente familiar e escolar. E que prejudica o aprendizado dela. Então eu entendi que a criança precisa de afeto. Que a criança precisa de estímulos lúdicos para aprender. Eu compreendi isso. E não tem como fugir. É dessa forma que as crianças aprendem de forma mais eficiente. Se você quer que os seus alunos, que os seus filhos aprendam rápido. Se você quer atividades prontas. Nossa, eu tenho atividade pronta. Que lúdica. É só imprimir e fazer. Sem precisar levar trabalho para casa. Conheça o curso Educação Infantil Lúdica. E o próximo passo é você se inscrever no canal. Para você ficar por dentro dessas atividades lúdicas. Que vão fazer parte do seu dia a dia. Que vai aprimorar as suas aulas. Eu gostaria de saber se você gostou desse formato de vídeo. Deu trazendo as habilidades. Deu trazendo o campo de experiência. E abordando ele de diversas formas. Comenta aqui. Se eu soubesse você comentar que você gostou. Eu trago os outros campos. Para a gente ver como que a gente pode trabalhar. Muito obrigada por tudo. Um beijo. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.